Chegamos, depois de uma caminhadinha de uma hora, estamos aqui na outletzinha. Na frente da onde? Primeiro lugar que a gente vai, né? Vamos mostrar aqui já já pra vocês. Mano, tá vazio, não tem ninguém. A gente foi, tipo, os primeiros a entrar mesmo. Também chegou 8h30 aqui. É um bom nosso plano, né? Exato. Mas vamos entrar aí, vamos ver se tem alguma coisa. A gente vai filmar mais na parte dos tênis e tal. Nas roupas a gente só vai passar assim um pouquinho, mas é isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, esse Jordan aqui, velho. Eu vou pegar ele aqui pra vocês verem. Ele vem nessa caixa aqui diferente. Tá ligado? Ele chama, ó... Woman in Power. Mano, vou abrir ele pra vocês aqui agora. Segura aqui pra mim. A gata tá ajudando o pai. E, mano, é bem louco, bem diferente, tá ligado? Era zoom. Foi o que achamos. E o precinho? Nem tá precinho assim, né? E aí, Nike, ajuda a gente a te ajudar. Aqui, vemos a transa de um Jordan 3 com um Jordan 4. E, mano, não sei identificar o que é esse tênis. Ó, mano, sendo sincero, o outlet aqui da Nike deu uma decepcionadinha. Eu pensei que alguma coisa assim ia ter, tipo... Nem que fosse, tipo, um número muito grande, tá ligado? Eu tô procurando aqui, mas vou mostrar pra vocês. Vamos ver. Ó, tem uns Lebron aqui, diferenciados. Pra quem curte basquete. Mas também o precinho não tá de outlet, né? Vou combinar. Ó, eu falei com o mestre Miyagi ali. Me falou que esse daqui, ó... Jordan 35. Só o Cezinha pra saber essas coisas, né? O quê? Quero um Jordan 35. Não, pô, até espírito, peraí. Ó, agora eu vi uma coisa que eu gosto aqui, mano. Tá? Não é o puro hype, mas... Eu gosto. Mano, o melhor de tudo é o nome disso. Estilo Atemporal. Sim, família. Olha, parece que a sola dele é tipo de produto reciclável, mano. Também não é precinho de outlet, mas vem por Max pra família. Olha esse daqui. Que louco, mano. Ó, família. Era Max pra caramba aqui. Isso é lindo, né, mano? Ó, blazerzada aqui. Aqui tem umas paradas de SB. Hum... Tem o quê? A mercurial dos meninos. Achamos o Dunk aqui, ó. Vamos levar. Mentiroso, família. Eu queria. Olha o quê que ele pegou. Ups. Skate pra jogar na lixa. Nigel. Pro Model. Da hora. É isso. É o que temos, tá ligado? Família, como custo-benefício... Olha isso daqui. 279. Mano, parece um Air Force preto. Air Force tá o quê? 800 conto, mano. Tudo isso. Ó. Esse é muito bonitão. Curt Legacy. E mano, 279... 379... 279. Bem mais acessível. Mano, o casual mais barato que eu vi aqui foi esse, mano. O resto que eu vi, mano... O tênis mais barato que eu vi aqui foi um tênis pra jogar tênis em Cybro, tá ligado? Então nada a ver, nem mostrei. Mas esse daqui é o mais barato que eu vi, mano. Aí vamos seguir o caminho aqui. Os pombinhos. E mano, saímos aí da Nike meio decepcionado, né? Não tinha tanta coisa assim. Não tinha o que a gente queria ver, né? Tipo, algum ouro, tá ligado? Mas seguimos aí. Tô indo pra Adidas agora. Vamos ver como é que tá lá também. A Nike não foi tão legal como o Dom tava falando, mas eu acho que aqui vai ser um pouco melhor. De coisas assim... A Nike também não era muito grande, então tipo, não tinha como esperar muita coisa, né? Vamos aí, vamos ver o que vai rolar. Estamos aqui, mano. Não tem tanta coisa assim também, mas até que tem, mano. Uns ultra boosts, umas paradinhas assim. Mano, achei um Night Jogger ali do Ninja. Vou mostrar. Mano, não só o Night Jogger, tá ligado? Achei toda a coleção dele até aqui. Ó. Os ultra boosts, ó. Esse eu achei bem bonito, mano. 250, mano. Metade do preço. Achei um dos mais bonitos, assim, pela cor, tá ligado? Tipo, esse daqui eu já não curti tanto. Mas, mano, bem da hora, mano. Aqui já começa a ficar um pouco mais interessante. Tem bastante Superstar. Uns NMD. Mano, Night Jogger, uns outros. Mas esses eu achei bem esquisito. E os fórum, né? Posso dizer que esses aqui são todos da colaboração com a Beyoncé, o Ivy Park. Foi bem da hora. Várias coisas aqui. Esses que o Night Jogger, que eu falei que eu não curti muito, eu não curti esse negócio aqui atrás. Achei, sei lá, meio estranho. Faz uns fóruns. Esse tênis aqui, ó. NMDzinho. Aqui é um avisozinho falando que isso pode descascar, né? Mas, ó. Superstar Preto. Superstar Classic. Já tem, ó. Uns Ultra Boostzinhos. Esse é o conforto pra correr, mano. Ó, mais um Superstar aqui. Diferentão. Esse daqui, ó. Pra quem não lembra, lançou uma colab com o Bad Bunny. Bad Bunny. Mano, explodiu também um desses todo preto. Um dos tênis mais loucos que eu já vi, mano. É, ó. E aí, tamo aqui na frente, ó. Da oficina. Já pegou, né? Coladão da Oakley. E, mano, vi o artigo mais insano que a gente viu até hoje. Até hoje não, né? Hoje. Aqui, vou filmar pra vocês verem. Se liga, se liga. Se liga, se liga. Um mini quadriciclo. Aqui, ó. Tão desocambulado, tá? Muito sinistro, mano. Pra quem curte, né? É verdade. Aí, família. Tamo na frente da Yor ID. E, mano, eles são revendedores, né? Então, eles têm bastante coisa de outras marcas. Da Haie, Pie, Haie. Infelizmente, não tem Nike aqui. Mas, como já tem o outlet da Nike, então, já deu pra vocês verem mais ou menos as coisas. Mano, a música lá dentro tá muito alta. A gente já entrou pra dar uma olhada. Então, mano, é... Provavelmente, eu só vou filmar o que tem, tá ligado? Porque, mano, já tá f***. Já tomamos copyright no vídeo. Com certeza tomamos. Na Nike, ali na Adidas, pelo amor de Deus. Foi f***. Mas é isso. Eu vou filmar aqui, mano. Eu já vi que tem uns negocinho legal. Que f***. Obteco. Costoso no Primaños. Fui. Sextante TALIESINmos. Mas é isso. Sescidência da ter pé no guards. É uma jogada. Tem uns que minha mostagação. F saudade. A barulho. Eu realmente acho que eu vou ver e coisas. Umaval. Pois se. De novo por um snelão. T hood Valeuas. Com o magnante queبلas. statements. Me нравится? Salve, estamos na New Balance aqui, mano. Mano, achei um modelo do que eu queria, do Balance 550 aí, que tá raipadaço. Esse ficou, mano, realmente lindo, mano. Salve, rapaziada, finalizando o vídeo aqui, ó. Sem nada, mano. Estamos voltando sem nada. A gente não achou muita coisa do que a gente queria, né, que era o ourinho pra gente revender na loja. Mas eu mostrei muita opção de tênis aí no precinho. Coisas legais, tá ligado? Tem bastante loja, mas não tinha muita coisa diferente. É que eu acho que é muito uma coisa sazonal, né? Não deve ser sempre que tem os bagulho bom, não deve ser sempre que tem uma outra coisa mais chamativa. Deve ter, tipo, sei lá, por exemplo, em épocas mais festivas, tipo como Natal, Black Friday, às vezes deve ter umas coisas melhores ou descontos melhores que façam as coisas que valerem mais a pena ou coisas desse tipo, tá ligado? O jeito é fazer amizade com o gerente da loja pra ele te avisar quando chegar alguma coisa da hora. Isso funciona muito. Porque, tipo, não tinha nem o Air Force, nem nada assim, tipo, não tinha nada muito, tá ligado? Bom mesmo que realmente falou, pô, vale a pena a gente gastar um dinheiro, investir nosso dinheiro nisso e tal, pra talvez ganhar um pouco de dinheiro, sabe? O público da One Shine, assim, né, visando a venda, tava osso. Mesmo as roupas, tá ligado? Tipo, a camiseta da Nike, R$100,00, mas tipo, pô, às vezes você vai pagar R$100,00 numa camiseta que, pô, você não vai ganhar quase nada de dinheiro e ela nem é tão legal assim, tá ligado? Sendo que você pode pagar, sei lá, R$130,00, R$140,00 na Nike, se é a camiseta que você quer, tá ligado? Mas tem umas opções de tênis legais, a gente viu muito tênis de R$250,00, R$280,00 a conta, até R$300,00, tá ligado? Tem umas opções legais. Sim. E, mano, já é algo bem abaixo, né? Os mais baratos que eu vi foram os Converse's da Yor ID, que era R$179,00, que eles eram coloridos e tal, mas, pô, da hora, menos de R$200,00 aí conseguimos achar alguma coisa. É, na Nike também tinha alguma outra coisa, R$220,00, R$220,00 e pouquinho também. É, o mais barato que eu vi na Nike foi R$250,00. Sim. Mas é basicamente isso, gente. Então, tipo assim, vale a pena pra quem quer gastar pouco, mas pra quem quer uma coisa assim, às vezes, um pouco mais rara, tem que vir no momento certo, tá ligado? Não é só vir qualquer dia, sabe, às vezes, que dia que eles dropam coisa nova, pelo que eu me lembro, antes eles dropavam coisas em dias específicos, né? Tipo, ah, sei lá, toda quinta-feira dropa um bagulho, então, tipo, vai ter que vir na quinta. Então, tem que se programar melhor e vir num dia, assim, que tenha ou coisas novas, ou acabou de chegar coisas novas, uma coisa nesse sentido, sabe? Mas é isso, família. Na próxima vez a gente vai trazer mais coisa pra vocês. Estamos querendo gravar um vídeo lindo em cada loja, mostrando as melhores coisas de cada loja. E tem umas marcas legais aí e tal. Lacoste tava, a loja tava fechada, vai abrir de novo. Mas, bom, é isso, família. Então, no próximo vídeo aí também a gente pode ir no Catarina, que o Catarina eu achei que é bem melhor do que aqui, é um pouco maior, as lojas são um pouco mais bem estruturadas também. Não tem tanta loja diferente do que tem aqui, mas é um pouco maior. Então, se vocês gostarem, deixa o like aí, por favor, pra gente saber. Se inscreve no canal. Aí a gente grava um próximo vídeo lá. Se inscreve, ativa o sininho e é nóis, rapaziada. Uhul! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri